A fim dizendo ela, a fim dizendo ela, ela diz que foi a musa da Brasília Amarela A fim dizendo ela, a fim dizendo ela, ela diz que foi a musa da Brasília Amarela Vingadores do Preca A mina reclama que não é brega, mas não para, não sossega Roda baiana, só vive em confusão, nos anos 70 foi pro Rio de Janeiro Em pleno fevereiro, na praia de Ipanema, diz que foi missa em verão Se mudou para São Paulo e andou bem nas esquinas, entrou na publicidade Foi missa e vitamina, e conheceu o Dinho dos Mamonas Assassinas Que lhe fez o filho e compôs esta canção A fim dizendo ela, a fim dizendo ela, ela diz que foi a musa da Brasília Amarela A fim dizendo ela, a fim dizendo ela, a fim dizendo ela, a fim dizendo ela Ela diz que foi a musa da Brasília Amarela Menina maluquinha, vó! Menina maluquinha que agita o baile todo É toda sensual, eita pau que dá em doido Chapada de tequila, ela desce até o chão Vai se rebolando, balançando o corposão Maluca, pira, carocha na bala Ela topa e topa qualquer parada Menina maluquinha que sabe o que quer Tem charme de menina, mas tem gosto de mulher Maluca, pira, carocha na bala Ela topa e topa qualquer parada Menina maluquinha que sabe o que quer Tem charme de menina, mas tem gosto de mulher Menina maluquinha, maluquinha, maluquinha Enrosca minha mão no teu cabelo, maluquinha Menina maluquinha Vem comigo assim, vem! Eita bregaró que vai menina, maluquinha Menina maluquinha, maluquinha Enrosca a mãozinha assim, ó Enrosca a mão e gira, gira a cabecinha A cabecinha maluquinha Eita neném, alô Bruna Bagalhães Sucesso! É nosso bregaró que Sucesso! Se enganou isto, prega Sucesso! Vai, bico doce! Quede o pai! Às vezes eu te acho tão complicado Não consigo entender o que nos afasta E só aumenta a dor De um coração que muito sofre Alô, Tamir Espinheiro, beijo, pai! Se eu não te vejo, fico a suspirar Quede o pai, ei! Se está pensando em mim Pois quero que saiba as que em ti Alô, Rafaela Barbosa Se teu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa, meu bem, não me ilude Vem me abraçar Aquece a louça dela Santos Quede o pai! Não me deixa nessa solidão Me acende o fogo dessa paixão Se daqui tá dando um prato de açaí, olha Tu tá desmarco, Rodrigo Vá! Ei, neném! Vingadores do Frega Sucesso! Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você Alô, Adilson Ribeiro! Estás cansada de saber Que eu te amo Mas você não tem boca Por que você tá usando máscara? Baby, baby Juro te amo demais Você até são capaz De deixar tudo Brigar com o mundo Baby, baby Sonho Sonho com o pai Seu sabor É o que masqueira Alô, Robson Patrick Curtida aí de casa Coisa linda do papai É louco Por você Eu vou, mamãe, eu vou Eu vou É pro sul do Pará Vou conhecer Altamira Para o pé Bascar a jazmarabá Vai! Eu vou, mamãe, eu vou No passinho do menor Tô bom No passinho do Pará Vou conhecer Altamira Olha a dancinha dos vingadores Pé ali em cima Vai! Ei! 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 Verso Vingadores do Brega Eu fiz esta canção e sei que você se entrega O quê? Vingadores do Brega Eu fiz esta canção e sei que você se entrega Vai, me diz Vai, me diz Vingadores do Brega Eu vou puxar essa gatinha pra dançar Com ela sei que vou riscar esse salão O ritmo é quente, é diferente, eu vou curtir Tua banda aqui já conquistou meu coração Eu fiz esta canção e sei que você se entrega Vingadores do Brega Eu fiz esta canção e sei que você se entrega Vingadores do Brega Eu fiz esta canção e sei que você se entrega Vingadores do Brega Eu fiz esta canção e sei que você se entrega Vingadores do Brega Agora eu quero chamar essa grande estrela da nossa música paraense com vocês